Eu desenhei sobre a areia Meu doce rosto que me sorria Depois choveu sobre a praia Na tempestade ela desapareceu E eu gritei, gritei ali Pra que ela voltasse E eu chorei, chorei Olha eu tinha tanta pena Eu me sentei Perto de sua alma Mas a bela dama Tinha fugido Eu a procurei Sem acreditar E sem uma esperança Pra me guiar E eu gritei, gritei ali Pra que ela voltasse E eu chorei, chorei Olha eu tinha tanta pena Eu molhei E esta doce imagem Como uma coisa perdida Sobre a areia molhada E eu gritei, gritei ali Pra que ela voltasse E eu chorei, chorei Oh eu tinha tanta pena E eu gritei, gritei ali Pra que ela voltasse E eu chorei, chorei Oh eu tinha tanta pena E eu gritei, gritei ali Pra que ela voltasse E eu chorei, chorei E aí Amém